1.959,5 kg, quase 2 toneladas, tudo em alimentos doados pelas equipes que vão fazer parte da Copa Prefeitura Bahamas de Futebol Amador 2022, que começa em agosto. São mais de 170 equipes. É uma exigência para a equipe que quer participar da Copa Prefeitura Bahamas de Futebol no ato da inscrição, é fazer uma doação de alimentos não perecíveis. Tivemos 172 equipes inscritas, consequentemente, uma arrecadação considerável. As doações foram entregues aos projetos Elos do Bem e Café com Oração para o Centro de Referência em Direitos Humanos e a Fundação Davi Luiz. A Márcia é administradora do Elos do Bem. Há oito anos, o projeto distribui marmitas para pessoas em situação de rua. Por semana, são mais de 120 refeições. Todas as quinta-feiras, a gente tem um grupo no WhatsApp, nesse grupo a gente joga um cardápio, arrecada o que precisa, juntamos, fazemos essa comida na quinta-feira e saímos com os carros para distribuição. A gente leva suco, comida, cobertor, roupa, meia e quando eles pedem alguma ajuda para sair da rua, a gente procura o que eles precisam, algum mecanismo que a gente pode direcionar a eles. João Paulo é gerente de marketing do Grupo Bahamas e ressalta a função social da Copa, que é tradicional em Juiz de Fora. Isso aqui é reflexo de todo um trabalho, um trabalho que vem de anos. A gente vê muitas pessoas engajadas, a gente vê a população toda trabalhando em torno da Copa Bahamas. A gente costuma falar que o esporte salva vidas, né? E mais uma vez, isso aqui é mais uma prova de que muitas famílias, muitas pessoas que hoje vivem em situação de miséria, elas vão ter, de fato, uma refeição e vão poder dormir mais tranquila daqui para a frente. Quem também está feliz da vida com as doações é a Yasmin. Junto com a mãe, ela criou o projeto Café com Oração e distribui refeições aos domingos para pessoas em vulnerabilidade na praça do bairro Benfica, zona norte de Juiz de Fora. A gente está no marco de finalização de pandemia, então, assim, tem o aumento dos insumos, as coisas estão bem difíceis. Então, assim, a gente vê como uma oportunidade, como se fosse uma luz no fim do túnel para nós, visto que nós somos um grupo de pessoas independentes. E é uma oportunidade para a gente poder atender mais pessoas. A gente atende todo domingo em torno de 70 pessoas. A gente oferece o café da manhã e o almoço. Então, assim, é super importante para nós esse momento. Obrigado.